Olha, ainda é difícil porque a Eurocopa é uma competição muito equilibrada. Na estreia, vários times considerados favoritos, desde o início, mostraram nervosismo, como França e Itália. Já a Alemanha, Portugal e Holanda jogaram muito bem. Na rodada desta terça-feira, a Espanha também provou que não vai dar moleza. A equipe da Record viajou de trem pela Áustria para acompanhar as partidas do Grupo D. Na estação de Viena, pontualidade austríaca. E já estamos a caminho de Salzburg, a 300 quilômetros da capital. Lagões limpos e espaçosos. A paisagem alterna pequenos povoados e vales recortados em tons de verde. No trem, as cores são outras. O amarelo dos suecos e o azul e branco dos gregos, atuais campeões da Eurocopa. E seguem para a estreia. O carteiro Stéfanos diz que o time da Grécia é melhor que o da última Eurocopa, mais experiente. Vamos conquistar as vitórias passo a passo e no fim podemos surpreender de novo. Na chegada a Salzburg, encontramos as ruas já tomadas por vikings suecos e guerreiros gregos. Eles ocupam a cidade, famosa por ser a terra de Mozart. Aqui até chocolate pega carona na popularidade do gênio musical. Mas o som que vem das ruas é outro. A empolgação dos suecos é recompensada. Depois de um primeiro tempo morno, Ibrahimovic tabela com Larsson e acerta o ângulo. Logo depois, confusão na área. Hansson disputa com os zagueiros e o goleiro. E faz Suécia 2, Grécia 0. Para assistir o outro jogo do grupo, são mais 200 quilômetros de trem até Innsbruck, na região dos Alpes, onde a Rússia enfrenta a Espanha. Eterna promessa do futebol europeu, mas que quase sempre sai dos trilhos na hora decisiva. Pelo menos na estreia, a fúria fez valer o nome. A locomotiva espanhola atropelou os russos. Vila marcou três vezes. A Rússia descontou com Pavryoshenko. Mas Fábrigas fechou a goleada de Peixinho. 4 a 1. Espanhóis e suecos fizeram a festa no grupo D. Na próxima rodada, Grécia e Rússia precisam ganhar. Para não pegar o trem de volta para casa. Bom, a seleção portuguesa não quer deixar o título escapar como no último torneio, quando perdeu a final para Grécia em Lisboa. Para o técnico Felipão, a melhor estratégia é a cautela. Mas depois da boa exibição contra a Turquia, a torcida lusitana já pensa no título. Portugal e República Tcheca decidem quem será o primeiro colocado do grupo A. A classificação das seleções não é mera formalidade. Quem ficar em segundo aqui, enfrenta na próxima fase o primeiro colocado do grupo B. Provavelmente a poderosa Alemanha. Escapar da maior favorita ao título é o grande objetivo da seleção de Portugal. Da seleção. Porque para a torcida, não importa o adversário que vier nas oitavas de final. A euforia reúne multidões em dia de treino aberto ao público. E aí vem a pergunta, onde estão afinal os suíços de Nochatel? O estádio com capacidade para 12 mil torcedores fica lotado. Vamos, afinal, vamos ser campeões europeus ou não? E viva Portugal e o Brasil. Tanta certeza na vitória está apenas do lado de fora do campo. Contra o vírus do já ganhou, o time de Felipão se diz vacinado. Ficamos felizes pelas pessoas que estão aqui, principalmente pelos imigrantes. Mas isso não muda nada na maneira como a gente pensa. Deco e seus companheiros seguem a cartilha da humildade. Um comportamento que é só deles. Porque o compromisso da torcida, como se vê, é não ter compromisso com regras. Pois é, Portugal vai disputar a liderança do grupo A com a República Tcheca, uma da tarde. Vamos, então, a Niterói, no Rio de Janeiro, onde a repórter Letícia Gil está, neste momento, ao lado de torcedores portugueses, num dos mais tradicionais redutos lusitanos. Claro, uma padaria. Letícia, bom dia. Bom, conta pra gente quem será a estrela do jogo de hoje, na opinião desse pessoal. Bom dia, Roberta. Pois é, a concentração começou logo cedo, é claro, numa padaria. E o canto da torcida foi decorado com as cores da seleção portuguesa e no cardápio, doces típicos de Portugal. Agora, a expectativa é grande, mesmo de longe, os portugueses torcendo muito pra seleção comandada por Felipão. Deixa eu perguntar aqui, esse torcedor, quem vai ser a estrela do time? É, Cristiano Ronaldo e Ricardo Carvalho. São as duas grandes estrelas do time. E o futebol também. Agora não vai ser um jogo fácil, né? Não, não vai ser um jogo fácil. Vai ser um jogo muito difícil, porque Portugal, na estatística, tem perdido mais vezes para a Tcheca-Colováquia do que vencido. Logo, vai ser um jogo difícil. Jogo de um a zero, para um lado ou para o outro. Um impacto seria bom para as duas equipes. Mas talvez Portugal vença com um golo, assim, de gênio, de Cristiano Ronaldo, mas eles têm outro gênio lá, que se chama Peter Sheck, que é o goleiro. Obrigada pela participação. Roberta, é com você. Obrigada, Letícia. Bom, agora a Copa Sul-Americana 2008. Já estão definidos os jogos da primeira fase, em que os clubes do mesmo país se enfrentam. Ao todo, oito brasileiros vão disputar o torneio. O São Paulo, atual campeão brasileiro, enfrenta o Atlético Paranaense. O Vasco joga contra o Palmeiras. Botafogo e Atlético Mineiro disputam o terceiro confronto. E para encerrar essa fase, um clássico gaúcho, grêmio e internacional. A Copa Sul-Americana começa no dia 30 de julho e só termina em dezembro. O Esporte no Fala Brasil fica por aqui, mas continua durante o dia. A uma da tarde, você acompanha o jogo da liderança do Grupo A, República Tcheca e Portugal.